Mais ou menos os dois anos atrás, a gente concluiu que a gente queria ter um filho, né? E aí começou todo o processo de engravidar, fazer tratamento e tal, e graças a Deus a gente conseguiu. Tive uma gravidez super tranquila, não tivemos nenhuma complicação. A cesárea estava marcada para o dia 31 de outubro. Durante a cirurgia teve um sangramento um pouquinho fora do normal, mas tudo tranquilo. E aí eu vi um apavoro dos médicos lá na sala de recuperação. Daqui a pouco eu vejo pessoas pedindo bolsa de sangue e a minha temperatura abaixando, a pressão abaixando. Aí daqui a pouco meu médico chega e estavam fazendo outra ação e de repente ele fala assim, vamos ter que fazer uma nova cirurgia. Ele falou para mim que talvez teria que tirar o útero. Aí eu falei para ele assim, tudo bem, se tiver que tirar, tira, que o meu milagre já aconteceu. Ele fez vários procedimentos, não conseguiu. Aí eu realmente tive que tirar o útero. Fiquei sete dias na UTI. O Breno foi liberado do hospital, eu levei ele para casa sozinho. Esse momento foi muito difícil porque eu tinha que cuidar do Breno em casa. Eu precisava visitá-lo todos os dias, dar o apoio moral que ela precisava, ao suporte emocional que ela precisava. E toda vez que era o horário de visita, se ele não aparecesse, eu chorava desesperada porque eu queria ter alguém junto comigo ali. Nesse momento, eu senti que eu precisava estar bem estruturado emocionalmente para conseguir dar suporte, tanto para a Eliana na UTI, quanto também cuidar do Breno em casa. E eu senti que foi Deus dando esse suporte para mim, para conseguir passar por todo esse momento. Hoje, o Ike é uma pessoa realizada com o Breno e a Eliana em casa. A gente conseguiu, temos uma família, superamos todas as dificuldades. É uma gratidão muito grande, tá? Podendo dar esse testemunho, a gente realmente confiou em Deus. O nosso quadro hoje poderia ser outro, pela gravidade que teve o pós-parto. Mas a gente está aqui, agradecendo a Deus, reconhecendo e, principalmente, servindo de testemunho para outras pessoas. Foi um ano de agradecimento que eu estou super feliz, o que Deus fez na minha vida nesse último ano. Em 2015, eu fui atropelado, né? O carro me jogou 15 metros. Quando eu caí no chão, eu lembro que Deus me pôs no chão. Eu não senti nenhum impacto no chão. E minha preocupação, que eu não perdi, era a minha coluna, né? Porque em 2006, quando eu caí do cavalo, na fazenda, eu quebrei a coluna. Eu falava, meu Deus, a coluna, não sei o quê. Daí eu passei a mão assim nas costas, não tinha nada. Eu passei a mão na cabeça, não tinha uma areiazinha do asfalto. Nada tinha assim em mim, né? Foi através desse atropelamento que eu descobri que eu estava com câncer, né? Que o câncer, ele deslocou na hora do tranco que eu tive assim, ele correu pra frente. Daí eu saí do hospital, passava a mão, falava, mas eu não tinha esse caroço aqui, não. E foi diagnosticado um câncer, né? Um câncer de tiroides. Esse ano ele voltou na mesma região. Quando a gente não conhece muito do assunto, né? Pô, se eu não tenho mais a tiroides, ele voltou, voltou aonde, né? Esse ano, no mês de maio, quando eu estava fazendo os exames de rotina, que foi, suspeitou que tinha alguma coisa errada. Daí eu fui fazer de novo o ultrassom, né? E constatou que tinha mais um tumor. Uma suspeita de uma mancha no pulmão. E saiu agora o resultado. Essa mancha simplesmente desapareceu. E eu sinto que Deus foi me acalmando. Eu nunca entrei em desespero. Eu acho que meu sonho hoje é, assim, estar cada vez mais próximo de Deus, que a minha família esteja cada vez mais próximo de Deus. É isso. Eu acho que meu sonho hoje é mais próximo de Deus. Eu acho que meu sonho hoje é mais próximo de Deus.